No pique de SP, tá ligado? É por causa do meu cartão bloqueado Tipo o baile sem o troco do prançado Várias vezes que eu colei, vários tiraram Tentaram me abater, só que falharam Minha mãe diz que onde eu for pra ter cuidado Vigia com olho, godo e mal olhado Papagaio que dá pé pra bater aço Jacaré da floresta anda na água E hoje boy me pergunta Quanto custa, quanto fatura E se eu for falar o preço se assusta Feitado a nós, repa, manter minha chave Minha picota e postura chucra Maluqueira agora quer ser igual nós Que toca em bailão que tem bigode Agora ela se envolve, quer minha troca Igual G-Disna, aquela que nós gosta Maluqueira agora quer ser igual nós Que toca em bailão que tem bigode Agora ela se envolve, quer minha troca Tem churrasco e o fi a puta na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de responsa Tem brejinho e piconha pra quem trampa Tem churrasco e o fi a puta na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de responsa Brejinho e piconha pra quem trampa Que a madruga promete Fogo no bailão pra ver a bandida descer É que se for conta das lutas quase que não fala das glórias E que ainda tô lutando e que nós tamo na labuta Pra ver aparecer a tal melhora E a cota do menor porcão Que nunca jogue nem o livro pela capa A falsidade que te beija e te abraça Para os que pagam de da hora e na marcada Que nós é a humildade mais o pai em paz E que se for pra confundir enganar Certo de sabedoria Que nem pensa nas crianças e nem aí pra sua família Que o ego subiu pra mente Nem tenta e sai da frente Susto de malandro é só com água fria Tá subindo mais um pra se ladar Trocando sua vida por nada Eu que não posso dar essas mancadas Personalidade muito cara Tá subindo mais um pra se ladar Trocando sua vida por nada Eu que não posso dar essas mancadas Personalidade muito cara E domingão eu vou de jete E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida de E domingueiro eu vou de jete E as do três pronta pra se entreter E a madruga promete Fogo no balão pra ver a bandida descer E olha nó na cena Tracando de novo Só que dessa vez eu vou de voo Fogo bó no corpo Ouro no pescoço Brilho do macio Cega e invejoso E eu passei a milhares Com a nave lacrada e ninguém viu Se me viu mentiu Se tem volta é montagem Tem vários caindo na própria miragem Vive de ilusões que essa é a galidade Minha mãe ou nação lencás Fazer em busca do cifrão na bola Deixa eles falarem enquanto eles falarem O PayPal tá deixando a minha mesa forrada Fogo no bazuca Bota o cavão pra queimar E os invejoso surta Só de ver do jeito que nós tá Tamo dominando a rua E até a playlist do Neymar Tá sem internet se não ouviu falar Só pesquisar no Google que aparece lá E fogo no bazuca Bota o cavão pra queimar E os invejoso surta Só de ver do jeito que nós tá Tamo dominando a rua E até a playlist do Neymar Tá sem internet se não ouviu falar Só pesquisar no Google que aparece lá Saquei meu tratado de casa Vou partir pra revoada Fim de ano meu foguete vai tá lindo Invejoso e torta a cara Quando vê o menor pirata Forgando num rasante alto ninho Joguei polo do jacaré Poste um o cana aqui no pé Fumando vários na guamona de velho Tivesse escutado zé até hoje Eu tava pé perante os falsos Eu nunca fui de ser amigo Nasci no gueto, no peito Levo minha favela Hoje passo aqui de nave Mas foi de magrela Corria copos e escada Becos e vielas Onde nasce um bom bandido Nasce um bom atleta E eu vou Passar de poste na quebrada É domingão, sol e tralando E os maloqueiros Tá de lazer só pra tu ver Nós na bachada Superação de maloqueiro Não é dinheiro Passar de poste na quebrada É domingão, sol e tralando E os maloqueiros Tá de lazer só pra tu ver Nós na bachada Superação de maloqueiro Não é dinheiro Sabedoria, prosperidade Faz perdedor Vira perseverante Disposição, sagacidade Quem é lutador Não foge do tatame Na guerra é mais que normal A luta, o choro O derramamento de sangue Foi muita água mineira Pra hoje Tô na pista Estourando champanhe Dinheiro é papel Não é entrar no céu Na terra nasceu E ao mundo pertence Por isso mesmo Minha maior riqueza Família e conforto Sou idade O dinheiro é detalhe Prioridade é caráter Ser alguém que não se vende Alguns tem valor Outros tem preço Um tá por amor Outros tá pelas vezes Antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões Vida de luxo Mas não é do povo Não se ilude no lucro Se antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões Vida de luxo Independente do povo Sou Deus acima de tudo Acima de tudo Antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões Vida de luxo Mas não é do povo Não se ilude no lucro Se antes tinha nada Hoje tem muito Antes só as escassões Vida de luxo Mas não é do povo Deus acima de tudo Acima de tudo Tem churrasco e o fiapu tá na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de resposta Tem brejinho e piconha pra quem trampa Tem churrasco e o fiapu tá na conta Tem carvão pra queimar fogo na bomba Sem comédia as ideias de resposta Brejinho e piconha pra quem trampa No pique de SP tá ligado A DJ Pinho, a DJ G falou Não tem churrasco e o fiapu tá na bomba Não tem churrasco e o fiapu tá na bomba